Um minuto, Benedita. Senhor presidente, eu gostaria de fazer registro e divulgação da presença de Luiz Inácio Lula da Silva no estado do Rio de Janeiro. Nós tivemos, na última sexta-feira, ele esteve com a presidenta Dilma também na Faculdade Nacional de Direitos da UFRJ pelo ato, pela reconstrução do Estado Democrático de Direito e o lançamento do livro Comentários a uma sentença anunciada, o processo de Lula. E hoje o presidente Lula começa a sua caravana, caravana que marca a sua trajetória antes mesmo de se tornar candidato à presidência da República, já fazia como presidente do Partido dos Trabalhadores, presidente nacional do PT. Então, eu quero saudar a todos que estarão na caravana, infelizmente não poderei estar, mas espero que a Bahia o receba como sempre, com muita força, com muita energia e alegria. Obrigado. Muito obrigado, novo deputado.